Uma loja consolidada no mercado de presentes e utilidades domésticas para o dia a dia, a Casa José Abrão é o lugar ideal para deixar seu lar mais sofisticado, para montar sua lista de casamento ou para presentear aquela pessoa especial. Uma sugestão para os apreciadores do estilo mais vintage é essa belíssima cômoda com gavetas imitando livros. Perfeita para mesclar charme com praticidade. Mais uma ótima dica da Casa José Abrão.